Bom dia pessoal, hoje eu vou falar para vocês aqui um pouco mais sobre as Vandas ou as chamadas Rainha das Orquídeas essa é uma peculiaridade dela, ela dá uma flor bem parecida com a Phalaenops porém a diferença dela é que ela é a raiz aérea, para quem gosta e assim, eu particularmente não gosto muito de raiz aérea até por conta do nosso clima mas aqueles que preferem, que tem tempo para regar, enfim, fica a critério de cada um acabou de chegar aqui para mim 25 cores, são várias cores que chegaram aqui as Vandas, elas dão, eu prefiro plantar elas no cachepô e elas dão muitas raízes, muitas raízes mesmo, muita, muita, muita raiz apesar de que essa aqui está pequena, essa aqui tinha bastante raiz quando chegou algumas delas secaram, e mesmo que seque, eu não corto, nunca corto as raízes até porque é uma peculiaridade dela ter muitas raízes as que chegaram para mim aqui, algumas chegaram bem pequenas bem pequenas mesmo porém outras chegaram um pouco maior tem aqui vários, vários tamanhos são mudas de aproximadamente 2 a 3 anos segundo o fornecedor, é claro e elas devem florir aproximadamente em 2 ou 3 anos algumas estão bem grandes mesmo enfim, tem várias só que eu tenho poucas de cada cor a diferença da Vanda para as outras é que as Vandas, ela tem uma resistência muito grande e para nossa região aqui, ela é muito recomendada então assim, para quem gosta de outras plantas gosta de falenopes, gosta de catleia as Vandas é a mais indicada porque ela é justamente para iniciante então as Vandas, a peculiaridade dela é que dificilmente ela vai morrer e elas tem raízes muito grandes as raízes dela crescem muito tenho outra aqui para mostrar para vocês mas a peculiaridade dela é que ela tem muitas mas muitas raízes e as raízes dela saem para todo lado essa aqui foi um presente que eu ganhei eu não tenho a ideia dela mas é basicamente uma planta que ela é de muita mas muita raiz e essa daqui ela está começando a desenvolver as raízes agora a adubação que eu uso aqui é o NPK 2020-20 e o churume de minhoca não uso mais nada além desses dois desses dois adubos um adubo químico e um orgânico feito um mix mas basicamente não tenho dificuldade nenhuma não tenho fungos não tenho nenhum tipo de bactéria algo que possa prejudicar as Vandas ou as outras e dê uma olhada são folhas bem grandes bem grandes mesmo e essa daqui já está a ponto de floração tem comigo aqui aproximadamente dois anos essa é uma pink então ela é de 2018 estamos em 2020 então basicamente dois anos dois anos e pouco que ela está comigo então essas aqui ela chegou basicamente era desse tamanzinho aqui quando eu plantei ela e agora ela está grandona essa daqui não está à venda e essas outras aqui eu faço a 45 elas soltas daqui a alguns dias eu vou precisar plantar elas nos cachepôs e aí não vai ter mais como vender por 45 mas basicamente essa é a diferença das Vandas para as outras e eu tenho aqui outras plantas bastante plantas bem enraizadas bem enraizadas mesmo enfim algumas aqui eu estou fazendo de matrizes porém outras estão à venda estão disponíveis e tem plantas aqui de todos os valores de todo de todo gosto para quem gosta de planta eu tenho aqui algumas ainda não tenho muitas não tenho todas mas por exemplo uma folenopsis já adulta que já floriu ela sai a R$ 50 ou seja florida essa daqui já vai para a segunda floração aí o valor aumenta um pouco até porque tem um tem um tempo mais espera tem todo um tempo de cultivo desenvolvimento dela já está bem melhor então assim é tudo questão de você o que você quer o que você procura a gente tem aqui disponível desde a bebezinha de R$ 4 eu tenho aqui embaixo a bandeja com várias bebezinhas e tenho elas aqui nos toquinhos por R$ 10 tem de toquinho por R$ 15 e assim por aí vai então enfim temos várias plantas várias plantas mesmo muitas plantas aqui e estou melhorando aos poucos estou investindo porém como essas vandas elas são um pouco mais caras e um pouco mais complicadas de se conseguir não sei se eu vou ter por muito tempo essa é a dificuldade que a gente tem nessa região aqui mas enfim esse aqui é só um vídeo para mostrar para vocês um pouco das vandas um pouco mais do cuidado com elas aqui basta você plantar ela ou deixar ela solta caso você queira ou plantar ela em algum cachepô eu recomendo que se plante no cachepô até porque a nossa região aqui é muito seca e se não plantar no cachepô ela vai acabar sofrendo muito a não ser que você regue ela três vezes ao dia mas eu não tenho tempo para regar três vezes ao dia todas as plantas vão identificadas todas elas vão com identificação para saber quem tem estou colocando a identificação de cada uma delas colocando um código também para facilitar então tem um código para facilitar você encontrar ela e tem também a etiqueta com o nome correto de cada uma isso já veio do fornecedor esse código e por aí a gente vai fazendo melhorando e arrumando todas elas para estar da melhor forma para entregar para vocês a gente faz entrega em todo o estado mas enfim isso aqui é só um vídeo para demonstrar um pouco mais das vandas um pouco mais do orquidário então assim uma peculiaridade muito interessante uma cliente veio me questionar dizendo que a vanda demora até dez anos para florir bom eu não vou tirar pela vanda eu vou pegar aqui uma uma denfal essa denfal aqui ela já é adulta eu vou colocar foto aí no canto da tela para vocês verem mas ela já está aqui no orquidário desde que eu comecei foi uma das primeiras que eu consegui desde 2017 então ela já floriu em 2017 já comprei florida e desde então desde que eu passei para esse cachepô aqui ela nunca mais floriu então ela já está aqui dois anos dois anos e meio sem florir ou seja esse é uma denfal então ela floresce todo ano não era para ela estar sem floração porém não sei se é por conta do local que ela está da forma como ela está plantada mas ela trazou a floração dela em dois anos e meio então se uma vanda não vier a florir isso significa que os cuidados com ela pode acontecer igual está acontecendo com essa denfal nada nada impede que se aconteça da vanda não florir em dois anos em três anos em cinco anos e ela pode passar até a vida toda sem florir até porque tudo depende do cuidado depende de muitas pesquisas geralmente as vandas elas exigem bastante cuidados com relação a rega é por isso que eu coloco elas no cachepô eu coloco o esfagno em volta para melhorar a absorção de umidade de água enfim mas pode acontecer dela não florir mas essa daqui vocês podem ver que ela está grande bonita se a vanda começar a perder folhas aí significa que a vanda está mal cuidada por exemplo as minhas aqui desde baixo até em cima não tem nenhuma folha caída ou seja é 100% saudável as vandas elas não caem folhas diferente das denfal as denfal caem as folhas tudinho fica só o bobinho sequinho aqui mas porém ainda está vivo já as vandas elas não caem as folhas as folhas delas são sempre saudáveis sempre bonitas se ela começar a cair a folha significa que tem alguma coisa errada com o cultivo com falta de umidade enfim é uma diferença também da vanda quando ela está com a folha aberta ela está saudável bem saudável e quando ela está com a folha um pouco mais enrugada fechada significa que ela não está tão saudável ou seja significa que ela está passando sede então assim uma diferença básica por exemplo essa aqui bem fechadinha bem fechadinha mesmo significa que preciso dar um pouco mais de atenção para ela mas é basicamente essas são as diferenças das vandas para as outras assim espero que tenham gostado valeu e até a próxima a próxima Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.